Vamos abrir uma caixinha aqui Ah, isso aqui é raro? Beleza, me falaram que pra mim e o pau Meu bicho, eu preciso fazer missão Então vamos ver missões aqui Modo acende Encontre coma uma flor branca Recompensa 6 pontos Aqui eu tô com 65 pontos, o que eu faço? Ah, daí eu posso evoluir Entendi O que eu faço pra chegar lá em cima? Deve desbloquear lontra gigante Ok, lontra gigante cadê? Aqui Então vamos desbloquear esse aqui Comprar Tá, beleza Upei, upei Tamo tendo progresso Eu deveria ter gastado aqueles meus pontos Com alguma coisa mais útil Desbloqueia um animal de nível Como assim? Ah, tier 5 Tá, beleza Agora eu preciso fazer missão, né? Modo acende Coma... Encontre coma uma noz Fica no topo das árvores Ok, uma noz Tarefa concluída Ganhou 4 pontos Opa Encontre coma frutas Mais 4 pontos Nossa, é sério Eu vou ter que ficar fazendo isso Aí vão comer Mais 5 pontos Conclui a missão? Aê, conclui, conclui Ah, encontre... Encontre uma lambida mineral E beba dela O que seria isso? Ah, fica marcado Obrigado, jogo Vamos andar no meio da madrugada Com um macaquinho No meio do nada E rezar Para não ser pego Por uma onça Bom, o jogo aqui Ele tá com 2 códigos Novo, ok? O jogo está com 2 códigos Novo No caso você tem que colocar aqui Amazon Ascension Desse jeito aí Que tá escrito E 1 milhão Desse jeito aí Que tá escrito, né? 1 milhão Ah, que você vai tá ganhando 400 Dessa silver De moeda Ah, a cada código Ou seja, 800 No total E eu espero que isso te ajude, né? Obrigado por assistir Valeu, falou e fui Peace